Enfrentei o vilão Rockmoth sozinho. Prontinho, Jaqueline, eu já tô aqui, eu tô sozinho também. Vai ser brabo esse mana-mana aí contra o Valdemort, hein? Ai, meu Deus do céu, Upi Boy! Torce pra mim, Jaqueline, eu tava torcendo por você. Tava? Ah, consegui achar minha primeira joia, Jaqueline. Eu acho que eu tô indo bem assim mesmo. Cadê ele, Upi Boy? Não, deixa ele quieto, Jaqueline, eu não quero nem saber onde ele tá. Tomara que ele esteja lá pro outro lado. É verdade. Eu já tô rodando tudo aqui, eu tô meio perdido, Jaqueline. Eu não sei se eu entendi nessas salas. Ah, consegui achar mais um, Jaqueline. Já tô no meu segundo. Foi na sorte, Upi Boy, não acredito, ele tá pertinho. É, preciso de mais uma joia, Jaqueline, pra poder ficar na sua frente. E aí, depois eu vou pegar mais um. Ai, não, pera aí, Jaqueline, onde é que ele tá? Ai, não, não, não. Jaqueline, errou, eu tenho que pegar esse negócio desse armário. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que sufoco.